Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês o passo a passo desses lindos chaveirinhos de crochê coelhinho. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês gostem. Vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. E lembrando que ele também pode ser usado como imã de geladeira ou para aplicação. Esse daqui eu fiz chaveirinho, esse aqui eu usei a linha Anne e esses outros aqui eu fiz com a linha de seda, com a linha que eu sempre uso aqui com vocês. Mas vocês podem fazer ele assim e colar somente a pedrinha de imã ou usar para aplicação. Esse vai ser o nosso passo a passo de hoje. Vamos lá a nossa lista de materiais e em seguida o nosso passo a passo. A lista de materiais que eu vou usar para confeccionar o meu chaveirinho, vocês, eu vou usar aqui a manta acrílica, enchimento, vou precisar do isqueiro, vou usar cola Tec Bond, agulha de crochê 01.75, um par de olhinho, a tesoura e vou usar duas cores de linha. Eu vou usar a branca, amarelo ouro e um pouquinho da linha preta. A gente tá fazendo aqui a boca dele. Aí vou usar uma argola de chaveirinho também. Se você for usar como imã de geladeira, você vai precisar de uma pedrinha de imã. Vão ser esses pontos materiais. Agora vamos lá o nosso passo a passo. Eu vou iniciar aqui com a linha branca, ó. Vou vir aqui com a minha agulha, dar uma voltinha aqui, ó. Aqui eu vou fazer cinco correntinhas. Fiz uma, duas, três, quatro, cinco. Vou voltar aqui na primeira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Achei com um ponto baixíssimo, vou subir três correntinhas. E aqui dentro eu vou trabalhar dezoito pontos altos. Dois, três, contando com as três correntinhas. E assim eu vou fazer dezoito pontos altos e volto. Fiz aqui dezoito pontos altos. Agora vou vir aqui na terceira correntinha, ó. Vou fechar com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui a minha primeira carreira. Agora vou subir aqui três correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Já vou fazer um aumento, que é um ponto alto no espacinho, mesmo espacinho onde eu subi as três correntinhas. Agora vou seguir aqui fazendo dois pontos altos em cada ponto, a volta toda. Fazendo aqui dois pontos altos em cada ponto. E assim eu vou seguir a volta toda. Cheguei ao final da carreira, ó. Onde eu vim fazendo dois pontos altos em cada ponto. Agora vou vir na terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. Finalizei aqui, vou fazer uma correntinha. E agora eu vou fazer uma carreira de ponto baixo. um ponto baixo em cada ponto da carreira de base. Só isso agora. Essa é a última carreira. Vou continuar aqui, ó. Fazendo um ponto baixo em cada ponto. Quando chegar aqui, aí eu volto. Cheguei aqui ao final. Terminei aqui, ó. Minha carreira de ponto baixo. Vou entrar aqui onde eu iniciei. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar aqui. A gente vai precisar de duas bases igual a essa. Uma base a gente vai fazer o rostinho e a outra a gente vai costurar na parte de trás. Então eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar aqui um pedaço de linha. Que essa aqui mesmo a gente usa pra costurar. Vou puxar aqui. Agora eu vou fazer a outra base igual a essa. Que é onde a gente vai fazer o rostinho. Aí a gente não vai cortar. Eu vou fazer. Vou passar a carreira de ponto baixo. Aí quando eu tiver com ela pronta. Aí eu volto aqui pra gente continuar fazendo o rostinho. Cheguei aqui ao final, ó. Da minha carreira de ponto baixo. Aí eu vou entrar aqui onde eu iniciei e vou fazer um ponto baixíssimo. Aí eu vou puxar aqui um pouquinho. E vou deixar essa linha branca aqui. Não vou cortar. Vou entrar aqui nesse próximo ponto alto aqui. E vou prender a minha linha amarela. Vou prender a minha linha amarela aqui. Essa branca eu vou deixar aqui. Aqui mesmo eu vou fazer a carreira de ponto baixo com ela. Vou deixar uma pontinha de linha aqui passando pra trás. Vou vir aqui, ó. Vou puxar ela. Aí aqui eu vou subir oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou laçar a linha na agulha. Aí eu vou contar a partir dessa primeira aqui, ó. Vou contar uma, duas. Na terceira correntinha eu vou entrar e vou fazer meio ponto alto. Agora eu vou voltar fazendo meio ponto alto. Até chegar na minha última correntinha. Um meio ponto alto dentro de cada correntinha. Ó, chegou aqui na última eu faço meio ponto alto. Aí eu vou aqui nesse próximo faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo, ó. Eu vou cortar aqui, ó. E vou puxar. Eu puxo aqui, ó. Ponto baixíssimo. Aí agora eu vou virar e vou puxar pra trás. Essa aqui é a do início, eu vou puxar também. Deixar aqui e depois eu vou arrematar as duas, ó. Vou vir aqui. Aí a linha branca tá aqui, ó. Eu já entro aqui, ó. E já vou começar a fazer ponto baixo. Um ponto baixo. Ó, vou fazendo ponto baixo até chegar no último. Quando chegar no último eu vou fazer dois pontos baixos. Aqui eu sigo fazendo um ponto baixo em cada ponto. Chegou aqui, ó. No meu último ponto eu vou fazer dois pontos baixos. No mesmo espacinho. Dois. Vira, ó. Vou pra esse próximo aqui, ó. Nesse também eu vou fazer dois pontos baixos. Um e dois. Aí agora eu desço fazendo ponto baixo em cada espacinho. Até chegar aqui no último. Chegou no último, eu vou entrar aqui, ó. Fazer o ponto baixíssimo. Assim. Fiz o ponto baixíssimo aqui no pezinho. Aí aqui eu não vou cortar a linha. Aqui eu vou andar fazendo... Vou fazer aqui quatro pontos baixíssimo. Um em cada ponto baixo, ó. Um. Dois. Três. E quatro. Fio em cada ponto. Agora eu vou fazer um nesse quinto aqui. Que aqui mesmo a gente já vai levantar outra orelhinha. Ó. Aí aqui a gente puxa e aqui a gente já deixa. Aí aqui onde eu fiz o meu último ponto baixíssimo. Eu vou subir a próxima orelhinha. Com a linha amarela. Laço. Aqui eu faço oito correntinhas. Fazer tudo de novo. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Laço a linha na agulha, ó. Aí eu conto. Se eu contar a partir dessa primeira aqui. Eu vou entrar na terceira. Fica mais fácil pra vocês entenderem. Aí aqui eu vou voltar fazendo meio ponto alto. Depois eu volto com vocês. Chegou que eu fiz meu último meio ponto alto. Vou no próximo. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora eu vou cortar a linha amarela. A gente não vai mais usar ela aqui. Puxo. Agora eu vou puxar pra parte de trás. Depois eu vou arrematar todas essas linhas. Pronto. E aqui. A gente não corta a linha branca. Tá vendo? Agora aqui eu já vou. Entrar aqui. E vou fazer a carreira de ponto baixo. Da mesma forma que eu fiz na outra. Fazendo ponto baixo. Até chegar lá na última. Quando chegar na última. Eu vou fazer. Dois pontos baixos. No mesmo espacinho. Chegou aqui na última. Eu vou fazer dois pontos baixos. Eu vou lá pro próximo. E vou fazer também dois pontos baixos. Um. E dois no mesmo espacinho. Agora aqui eu desço fazendo um ponto baixo. Em cada espacinho. Até chegar no final. Cheguei aqui, ó. Fim meu último ponto baixo. Agora eu vou entrar aqui no mesmo espacinho. Onde eu prendi a linha amarela. E vou fazer um ponto baixíssimo. Aí agora eu vou cortar. Puxar. Vou puxar pra trás agora. Puxar. Agora, ó. Vou arrematar aqui essas linhas. Tá pronta aqui, ó. A gente vai só arrumar aqui. Assim. Aí agora eu vou arrematar essas linhas. Vou só cortar aqui elas. Vou queimar todas. Aí eu volto com vocês. Pra gente continuar. Tá vendo? Tá vendo? Já arrematei aqui as linhas. Assim. Aqui a gente já tem a outra base. Agora a gente vai fazer aqui o narizinho. E o lacinho. Depois a gente faz a boca. Vou fazer com a linha amarela. Vou reservar aqui. Aqui eu vou laçar a minha linha. Aí aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou botar na primeira, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. Vou puxar. Segurar na agulha. Vou fazer mais um. Venho, laço, puxo. Tiro as duas argolinhas. Seguro na agulha. Agora eu vou fechar aqui os três juntos. Fecho. Faço uma correntinha. Agora eu vou cortar. E vou só queimar aqui. Outro lado também. Ó. Fica assim o narizinho. Agora vamos fazer o lacinho. Fazer o lacinho. Eu vou dar a volta aqui, ó. Aqui eu vou fazer, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito correntinhas. Vou segurar aqui na minha oitava correntinha. Vou fazer uma, duas pra virar. Laço a linha na agulha, ó. Venho aqui, ó. Na minha oitava correntinha e faço meio ponto alto. E agora volto fazendo meio ponto alto dentro de cada correntinha. Aqui, ó. Meio ponto alto. Dentro de cada correntinha eu vou fazer aqui meio ponto alto. Aí cheguei na última correntinha. Aí eu faço uma, duas correntinhas. Viro o trabalho. E faço tudo de novo, ó. Vai ficar duas carreiras de meio ponto alto. Volto aqui fazendo meio ponto alto dentro de cada correntinha. De cada meio ponto alto que eu já fiz, né. Até chegar no final. Chegou aqui o final. Tô com as minhas duas carreiras de meio ponto alto. Aí eu vou fazer uma correntinha. Aqui eu vou cortar. Esse pedacinho dele a gente vai usar pra depois a gente vai fechar ele. Aqui, ó. Agora eu vou colocar logo aqui na agulha. Aqui, ó. Aí eu vou voltar aqui, ó. Até chegar no meio. Ó, voltei o quê? Três. Quatro. Aí aqui eu voltei quatro. Aí eu vou passar assim, ó. Passei, ó. Aí eu aperto. Passo mais uma vez. Aperto. Ó. Assim. Aí agora eu vou dar um pontinho pra não sair. Assim, ó. Tá pronto aqui o lacinho. Agora eu vou reservar aqui. Vou pegar a base aqui. Eu vou colocar aqui uma linha preta na agulha e volto. Agora aqui eu vou fazer essa parte aqui, ó. Que é a boquinha dele. Faço assim. Com essa linha aqui ela fica bem fácil porque a gente vai queimar ela, ó. Eu vou entrar aqui. Por trás, ó. Aqui eu vou queimar que ela já vai ficar presa aqui. Assim, ó. Aí aqui eu venho desse. Eu entro aqui. Agora eu venho aqui e conto, ó. Conto um, dois, três. No quarto eu entro. Entro aqui no quarto, ó. Puxo a linha. Volto aqui no mesmo espacinho. Aí aqui, ó. Vou contar um, dois, três. Por trás, ó. No quarto. Vou entrar também e vou puxar. Aí agora eu volto pro mesmo espacinho. Assim, ó. Aí agora aqui eu venho, ó. Aperto um pouquinho. Vou dar um pontinho nesse. E nesse outro aqui. Parece difícil, mas é fácil de fazer. Ó. Ficou assim, ó. A boca do nosso coelhinho. Agora eu vou colar aqui, ó. O narizinho dele. Colar aqui em cima. Colar aqui os dois olhinhos. E vou costurar aqui o lacinho. Ó. Já colei aqui, ó. Eu usei a cola Tech Bond. Colei aqui. E colei o nariz, ó. Bem assim. Aí o lacinho eu vou costurar ele aqui, ó. Vira assim, ó. Vou ficar mais fácil. Aí aqui a gente vem. Eu vou costurar pegando somente uma argolinha aqui, ó. O meu ponto alto. É duas argolinhas. Eu vou pegar só uma. Fica mais fácil. Quando a gente for costurar a outra base. Eu venho aqui, ó. Costuro. Vou entrar aqui. O outro lá. Costuro. Agora eu vou só queimar aqui o fio. Passar aqui pra trás. Deu um pontinho aqui por cima. Passar aí aqui pra não ficar solto. Ficou bem costuradinho. Agora aqui eu vou só dar um nozinho aqui. Que não vai aparecer que vai ficar pro lado de dentro. Agora eu já peguei aqui a minha base. Coloquei aqui a linha. Na agulha. Agora eu vou vir com ela aqui, ó. Vou colocar ela aqui nessa posição. E agora eu vou vir costurando aqui, ó. Pegando aqui. As duas argolinhas do ponto. E aqui eu vou fechando. Quando tiver quase pertinho terminado pra fechar aqui a costura. Aí eu vou colocar o enchimento. Vou dar uma volta aqui. Quando tiver quase fechando. Aí eu volto. Já tô quase finalizando aqui, ó. Falta bem pouquinho. Agora aqui eu vou colocar o meu enchimento. Com a ajuda da minha tesoura. Vou colocando aqui, ó. Assim eu vou colocando. Até ele ficar aqui bem cheinho. Quando eu terminar de encher. Aí eu finalizo a costura aqui, ó. Colocar mais um pouquinho. Já terminei aqui de encher, ó. Agora eu vou terminar aqui essa costura. Terminar de fechar aqui. Quando eu terminar de fechar aqui, eu vou... Colocar aqui a minha argolinha. Tô terminando aqui. Já finalizei aqui, ó. Terminei aqui a costura. Agora aqui nesse meinho. Eu vou marcar um pouquinho aqui com a minha agulha. Assim, ó. Apertar. E vou colocar a minha argola aqui. Eu sempre uso a tesoura. Eu não tenho alicate também, não. Me preocupo com isso. Eu coloco aqui, ó. Já abri e abri com a tesoura. Eu coloco aqui com a tesoura mesmo eu fecho. Aqui, ó. Eu abro e fecho com a tesoura. Ó. Ficou assim, ó. Tá pronto aqui o chaveirinho. Já tenho esses outros aqui, ó. Ficou assim. E esse foi o nosso trabalhinho de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aulinha com mais um passo a passo. Tchau. Tchau.